Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder te explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar Eu infinito, nada é maior que o meu amor e mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar Eu infinito, nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça, nem um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você